...ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os senhores e as senhoras deputadas façam registro no terminal para tanto aperte o comando, registrar presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições. O nosso presidente, Tadeu Martins Leite, está enviando aqui um requerimento, mas eu agradeço os nossos companheiros deputados pelo carinho, pela atenção de sempre. E eu tenho um requerimento aqui da deputada Lohana, depois tem dois requerimentos também de nossa autoria, deputado Leleco e nosso grande deputado, Bousco, lá da nossa Araxá. A deputada, se eu tinha o senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, a deputada que subscreve e requer a vossa lência dos termos do artigo 233, 12 do regimento interno, seja encaminhada ao diretor da Companhia Energética Minas Gerais, CEMIG, em Joatuba, pedido de informações sobre a regularidade do imóvel situado na rua 12, número 935, Barjadim, Baviera. Nosso doutor Ricardo Campos, deputado, da nossa São João da Ponte, Norte Minas e Minas Gerais, em Joatuba, para fins de ligação de energia elétrica nos termos abaixo delineados. Se o imóvel está regularizado para ligação de energia elétrica, em caso negativo, quais são as pendências que impedem a regularização? Quais são as medidas que devem ser adotadas para regularizar o imóvel, caso haja impedimento? Quais são os documentos e procedimentos necessários para regularização junto à CEMIG? Em discussão, em votação, os deputados concordam e permanecem como se encontram aprovados. Deputado Busco, quer... Vou passar a presidência para o deputado Busco, que tem os requerimentos aqui de nossa autoria. Então, a presidência do deputado Busco. Assumindo interinamente os trabalhos da presidência desta comissão, Comissão de Minas e Energia, eu gostaria de cumprimentar aqui, de forma muito especial, o nosso presidente, nosso decano, deputado Gil Pereira, que também tem conduzido esta comissão. Da mesma forma, cumprimentar aqui o deputado Leleco Pimentel e também o deputado Ricardo Campos. Antes, porém, presidente, passar a palavra à vossa excelência para a apresentação de requerimentos de vossa autoria, eu gostaria aqui de fazer um registro e cumprimentar os nossos vereadores da cidade, da querida cidade de Araxá, vereador Alexandre, aqui presente, vereador Jairinho Borges, e também o ex-vereador e atual secretário de Agricultura do município de Araxá, César Romero, nosso popular Garrado, e toda a sua assessoria, nossa assessoria, demais presentes aqui que nos brindam com sua presença. E aproveitar, caro deputado Gil, comunicar aí aos vereadores, tanto ao vereador Jairinho, o vereador Alexandre, o ex-vereador e secretário de Agricultura, César Romero Garrado, de que foi aprovado nessa comissão, já há algum tempo atrás, a realização de uma audiência pública desta comissão, representando a Assembleia de Minas Gerais em Araxá, com a presença da CEMIG, com a participação da FAENG, para que nós possamos, juntamente com a Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura, e, principalmente, secretário Garrado, com os produtores rurais, nós vamos discutir a questão da falta de energia, que tem sido de forma recorrente em Araxá, principalmente nos últimos meses, acarretando aí inúmeros prejuízos para a classe dos produtores rurais. E nós estamos levando para lá uma audiência pública para que essa audiência possa levar uma resposta, possa levar uma posição concreta da CEMIG, com responsabilidade, com transparência, porque os nossos produtores rurais já não aguentam mais essa falta de energia constante. São produtores de leite que têm perdido milhares de litros de leite, porque nós sabemos que os laticínios não recolhem esses leites, dependendo da temperatura, e, muitas das vezes, por falta de energia, quando lá chega o caminhão para buscar esse leite nas propriedades rurais, esse leite está acima da temperatura exigida ali pelos laticínios, com isso, esse leite é jogado fora, tem que ser jogado fora, descartado, e o prejuízo é imenso. Sem dizer também da questão do gado, que sofre muito com isso, porque passa do horário de uma ordenha, aí vem mamite e uma série de outras doenças, e aí, Gil, uma vaca de um rebanho, que hoje custa lá em torno de 15 mil reais, ela perde ali um peito ali, porque não foi ordenhada no momento certo, na hora certa, ela perde ali um, como a gente fala lá no interior, ela perde ali uma mama, um peito, ela passa a valer um terço, ou seja, ela é vendida ao preço de peso para os frigoríficos. Então, sem dúvida alguma, é um prejuízo muito grande, e a gente sabe que esta questão, como os demais deputados que aqui estão, esse caso, essa situação não é só no município de Araxá, mas em várias outras regiões. Nós estamos tendo esse problema aí de falta de energia, e nós precisamos que a CEMIG possa dar uma resposta concreta e levar uma solução para os municípios, sobretudo para os produtores rurais. Então, nos próximos dias, nós já estamos alinhando aqui com a consultoria e assessoria desta comissão, com o presidente, já está aprovado o requerimento, e nós vamos querer muito contar com os senhores lá, porque nós possamos mobilizar a classe rural de uma forma responsável, não para fazer palanque político de forma alguma, mas para fazer, sim, uma reunião séria para que a gente possa levar a CEMIG, levar a FAENG, levar os presidentes sindicatos para que nós possamos debater amplamente. Já está sendo feito um trabalho aqui, junto à CEMIG, junto à FAENG, com apoio desta comissão, com apoio da Assembleia, para que nós tenhamos um canal direto com a CEMIG do produtor rural. Porque hoje nós sabemos que nós temos lá o telefone lá, o 116, onde todos ligam, fazem as suas reclamações, mas, enfim, depois espera ali quatro, um dia, dois dias, e a energia nem sempre é restabelecida, causando esse prejuízo. Então, está sendo já trabalhado junto à CEMIG, junto à FAENG, junto a esta casa, para que haja um canal direto da CEMIG com os nossos produtores rurais, quer seja via FAENG, quer seja via aos sindicatos rurais. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para trazer aqui essa notícia, e estaremos agendando já para o próximo mês, com a quiescência do nosso presidente, e nós vamos fazer, sim, uma audiência bastante propositiva em Araxá, com todos os atores e com todos os segmentos que diz respeito a essa situação da energia, e principalmente da energia que chega, que deva chegar com qualidade no campo para atender os nossos produtores rurais. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso presidente, Gil Pereira, para que ele possa fazer a apresentação das matérias. Eu vou passar para a vossa excelência, para a vossa excelência, para a vossa excelência, para colocar em votação, e eu quero dar o testemunho, viu, do deputado Bosco, que tem muito prestígio, sabe, passado mesmo, o vice-governador teve lá a pedida do Bosco, ele falou em Araxá, e na CEMIG, ele tem defendido essa pauta. Quero comentar também o prefeito Serranópolis, de Minas, da nossa Norte de Minas, o Marcos Vinícius, muito obrigado, prefeito, pela sua presença aí, que lê os requerimentos de nossa autoria. Por favor. Excelente, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a Macaúba, planta típica do semiárido e do cerrado, como potencial combustível do futuro. Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2024, deputado Gil Pereira, do PSD, presidente da Comissão de Minas e Energia. Vou fazer a leitura, presidente, de todos os requerimentos, depois nós votamos, cada um por sua vez. Está de acordo, deputado? Ótimo. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizado visita à Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, para conhecer o projeto do Centro de Genômica aplicada nas mudanças climáticas da Embrapa e da Unicamp, onde cientista tem descoberto espécies com supertolerância à seca. Muito importante e interessante. Deputado Gil Pereira. Deputado que subscreve, requer também, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, que seja encaminhado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em Brasília, pedir de providências para que as obras da barragem de Congonhas entre os municípios de Itacambira e Gromogol, no norte de Minas, sejam transferidas do Departamento Nacional de Obras contra a seca para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Codê Vaz. Deputado Gil Pereira. Por fim, requerimento também de autoria do deputado Gil Pereira, com o seguinte teor, o deputado que subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública no município de Ibiaí para debater com a CEMIG os motivos da constante falta de energia e picos que ocorrem no município e quais são as medidas que estão sendo tomadas para solucionar o problema. Situação semelhante também que nós falamos agora há pouco com relação ao município de Araxá e toda a região. Sala das Sessões, em 7 de fevereiro de 2024, deputado Gil Pereira. Em votação aos requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos de autoria do deputado presidente desta comissão, deputado Gil Pereira, ao qual devolvo a condição dos trabalhos. Agradeço ao nosso líder, deputado Bosco, de Araxá e daquela região importante de Minas Gerais. E dizer, Bosco, que pode ter certeza que nós vamos marcar, aí nós temos que só alinhar a agenda, iremos na cidade de Araxá, com muito prazer para debater essa importante solicitação que você já apresentou, e nós vamos lá logo, logo. Tem um requerimento aqui também do deputado Tadeu Martins Leite, que é o presidente da nossa casa, o deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 263.12 do regime interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG, pedir informações sobre o quantitativo da capacidade da geração da pequena central hidrelétrica de Machado Mineiro, no Rio Pardo, entre os municípios de Ninheiras e Água Vermelha. Em discussão, em votação, os deputados que concordam permanecem como se encontram, aprovado. Deputado Ricardo Campos e deputado Leleco. Bom dia, senhor presidente, nobre colega, deputado Gil Pereira, quero aqui saudar o nobre colega, saudando também o nosso amigo deputado Bosco, que tem sido bastante combativo, defensor de todas as pautas do Triângulo, do Alto Paranaíba, também do Noroeste, e cumprimentar aqui meu amigo, coordenador da CIP Rio Doce, esse lutador dos Lazantê, dos geraizeiros, do povão Leleco, nosso deputado Leleco, para mais uma audiência muito importante para nós. Mas, antes, não poderia deixar aqui de cumprimentar os vereadores aqui presentes, de todo o nosso Estado, mas, em especial, meu amigo Genilson, o Vanderlei Bispo, e também o Lusiton, juntamente com o nosso prefeito Marcão, lá de Serranópolis, de Minas, e dizer aqui, presidente Gil Pereira, da significativa que é a nossa comissão, com relação aos tratamentos das ações do Estado, e com relação às respostas que o Estado dá para nós. Discutir a Minas e Energia, em tese, discutir a riqueza do Estado. Mas, aí, do ponto de vista amplo, a gente acaba frustrando um pouco tudo aquilo que o Estado deveria cumprir, não cumpre. Eu tenho aqui em mãos algumas respostas de requerimentos aprovados nessa comissão, encaminhados à CEMIG, encaminhados à Copasa, que eu gostaria muito da atenção da comissão, para que a gente pudesse dialogar com o governo, de reverter a forma de tratar a coisa, sabe? Aqui nós aprovamos um requerimento pedindo providências por parte da CEMIG com relação à constante queda de energia em todo o Norte de Minas, no Noroeste, no Jequitinhonha e no Mucuri. E a única resposta que nós tivemos é que vão ser feitos investimentos em subestações como forma de tentar minimizar o problema. e que há os cidadãos que têm sido lesados que eles devem se dirigir através do 116 para fazer as reclamações. Aí me veio um apontamento. Mas esses foram os nossos questionamentos. Nós apresentamos para a CEMIG, através de requerimento aprovado nessa comissão, através de ofícios do nosso mandato, Marcão, para a CEMIG, colocando mais de 30, 50 protocolos de moradores da cidade de Varzelândia, por exemplo, ou de São João da Ponte, ou de Porteirinha, ou de Salinas. E a resposta da CEMIG foi que tinham ocorrências através do 116 sendo analisadas. Ou seja, passou o mel na boca achando que nós íamos ficar por isso mesmo. E não podemos. O papel da comissão é muito importante para aprovar projetos que vão garantir leis, que vão viabilizar a execução orçamentária e orçamento público para desenvolver o Estado. Mas é também resolver esses gargalos que, para quem precisa, é muito grande e é grave. Nós tivemos casos de hospital no norte de Minas acabar a energia devido a pico de energia e interromper a cirurgia com paciente com a perna aberta numa cirurgia de doutorpedia. qual o dano que foi causado naquela vida ali. Então, eu queria aqui pedir a essa comissão que aprovasse o nosso requerimento que vai ser lido aqui agora, acabando de ser redigido pela nossa consultoria, para que nós podemos promover uma audiência pública para discutir com a CEMIG sobre os reais atendimentos. Quantas pessoas acionaram o 116 que perdeu lei, quantos produtores de leite que perderam leite, quantos produtores que perderam lavoura, quantos cidadãos que perderam medicamento na geladeira ou alimento essencial para eles e que foram reparados. E mais ainda, esses investimentos em subestações estão sendo anunciados há anos, mas eu duvido se o deputado Leleco foi convidado para discutir um projeto sequer de subestação para alguma região o qual o deputado atua. O governo não é só para os amigos do rei, não. Então, nós temos aqui deputado Bosco e deputado Gil, assim como o senhor bem colocou, para irmos lá em Araxá e eu faço questão de apoiar essa iniciativa e estar lá com o senhor, apontar o Estado, porque o lucro da CEMIG vai chegar de novo a quase 5 bilhões de reais esse ano. Mais ainda, e aí é vergonhoso, o nosso requerimento pedindo providências com relação à ligação da iluminação pública na ponte do Rio São Francisco entre São Francisco, entre Januária e Pedra de Maria da Cruz. Há quatro anos a ponte está no escuro, no breu, e aí, infelizmente, já teve morte, já teve acidentes, porque animais soltos na pista e, infelizmente, motoristas, às vezes, embriagados ou em condições de alta velocidade, já se socaram com animais, já teve vítima, fora assaltos, fora roubos, e aí a CEMIG respondeu que a obrigação de ligar a energia ali é da Prefeitura de Januária, quando, na verdade, o deputado Leleco deveria era acionar a Prefeitura de Januária para ligar o quanto antes, ou então reter-se recurso da CIP, da contribuição de inundação pública que o município recebe, e ligar-se a energia. Não pode, é uma área de quase dois quilômetros de extensão, não tem iluminação. Então, eu queria pedir aqui, deputado Gil Pereira, que nós aprovássemos também o requerimento que vamos ler aqui agora, pedindo à Prefeitura de Januária para cumprir a obrigação legal dela, assinada em contrato, que é responsabilidade dela, e aí o nobre prefeito lá, que ele cumpre com sua obrigação. E, por último, eu queria aqui também trazer um outro problema. O governo do Estado, com o apoio desta casa, aprovou a isenção no IPVA da revenda de veículos de locadoras. E, dentro dessa lei, dentro dessa legislação aprovada nesta casa, pela maioria dos deputados governistas, nós aprovamos também uma emenda de nossa autoria em conjunto com o Bloco Democracia e Luta, pedindo à CEMIG para anistiar a dívida dos hospitais filantrópicos, dos hospitais da Rede SUS. E a resposta que nós temos da CEMIG é que ela espera da CEMIG a regulamentação de um decreto apontando de onde vai sair o fundo para poder subsidiar o recurso. Nós propusemos, deputado Dallecco, na lei, que pode ser de parte do capital que vai ser incorporado no orçamento do Estado. a dívida de todos os hospitais filantrópicos do Estado, deputado do prefeito Marcão, não chega a 180 milhões de reais, enquanto que a isenção fiscal proporcionada ao senhor Salim Matada localiza é no mínimo de um bilhão por ano. E aí, em quatro anos de governo que nós vamos sofrer pela frente, dá 4 bilhões de reais. Então, deputado Dupre, queria aqui pedir que nós aprovássemos a realização de audiência pública com a presença do presidente da CEMIG para debater esse problema. Porque, gente, um hospital filantrópico não pode receber um programa de eficiência energética porque ele tem uma dívida com a CEMIG e que se instalar lá em Manga, se instalar lá em Monte Azul, lá em Porteirinha, lá na Santa Casa, no Arotorim, em Montes Claros ou tantos outros municípios, uma usina fotovoltaica, no mínimo, vai reduzir a conta de energia pela metade e aquela metade vai ser mais médico operando, vai ser mais medicamento, vai ser mais atendimento à população. Então, queríamos aqui pedir que aprovasse esse requerimento também da realização de audiência pública para poder debater com a CEMIG a regulamentação desse dispositivo da lei, que é o artigo 4 da lei. Daqui a pouco eu lembro o número aqui. e, por último, queria aqui também agradecer ao deputado Gil Pereira, ao deputado Bosco, que, ao longo do ano passado, deu a condição de aprovar diversos requerimentos que estão gerando resultado. Aquilo que o Estado não faz por amor, ele faz pela dor, porque nós sabemos, deputado Aneco, que o Estado é um Estado privatista que quer sucatear a CEMIG, quer sucatear a COPASA, quer fazer com que o povo sofra cada vez mais, e, se não fosse a atuação dessa Casa, com o apoio dos novos colegas dessa comissão, eu acredito que as coisas estariam bem pior. Então, por fim, eu encerro aqui os meus requerimentos pedindo o apoio dos novos colegas para que nós possamos encaminhar essas propostas. Então, queria que o deputado Gil Pereira, nosso presidente, lesse aqui os nossos requerimentos para que possamos aprová-los e aqueles que eu fiz aqui a narrativa, que fossem inscritos pela comissão para poder fazer a leitura. Muito obrigado, presidente. Com mais prazer, deputado amigo Ricardo Campos, bravo, lutador, pelo todo o Estado, em especial o nosso norte-minense. Excelentíssimo, presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, 3, alinhar, do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Januária, pedido de providência para que seja cumprida a obrigação contratual de iluminação das pontes sobre o Rio São Francisco, conforme a resposta encaminhada pela CEMIG ao requerimento dessa comissão. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater com a presença da CEMIG as constantes querem de fornecimento de energia e os consequentes transtornos e prejuízos da população nos municípios do Norte, Minas, Noroeste, Jequitonha e Mucuri, bem como os reinvestimentos que serão realizados com a construção de subestações. Uma emenda... Em discussão... Em discussão... Em votação, os requerimentos dos deputados que concordam, do deputado Ricardo Carlos, permitam que se contam, aprovado. Requerimento do deputado Leleco. Presidente, Gil Pereira, nosso querido Bosco, deputado Ricardo, eu, que sou membro suplente desta comissão, tem sido muito bem representado pelo Ricardo com todas as pautas, mas hoje tive a alegria de ser chamado para compor esse coro enquanto o Ricardo chegava e me preparava exatamente para poder apresentar aqui neste conjunto duas questões ligadas a esta comissão. Nós fomos, eu e o Padre João, na última segunda-feira até procurador-geral do Estado, doutor Jarbas, vindos também com mais de dezenas de vídeos de mortalidade de peixes ocorridos no período antes do carnaval, durante, e ainda no dia de ontem, no Rio das Velhas, desde a região metropolitana até a Barra do Guaicoí, que é a Varza da Palma, uma situação gravíssima denunciada pelos pescadores, pescadoras, pelas colônias, e que tem um forte componente que nos leva a uma possibilidade de ser envenenamento por parte da Vale, das mineradoras que estão atuando e promovendo despejo de resíduos da mineração tóxicos, levando à morte de dezenas de espécies de peixe. Nós estamos falando de peixe com mais de 10 quilos, todos boiando, e acho que todos devem ter tido notícia deste crime que continua todo o tempo ocorrendo, sobretudo, nos mananciais, nos nossos afluentes. Lembrar que o Rio das Velhas nasce em Ouro Preto, que recebe esta carga enorme desde que cruza até chegar na região metropolitana das mineradoras e que continua também com grandes despejos de efluentes de esgoto não tratado, mas também da indústria química. Nós estamos cometendo a maior imbecilidade que a humanidade pode ter ao envenenar as águas, porque sem água não há vida. Então, eu trago um requerimento, conforme entreguei, junto com o padre João nas mãos do doutor Jarbas, que se acionasse o Ministério Público, sobretudo, o meio ambiente, solicitando a FEAM, o CISEMA, solicitando também que o governo de Estado haja com a responsabilidade de apurar e, claro, por se tratar de uma bacia federal de São Francisco, nós vamos pedir que seja também encaminhado ao IBAMA, para que o IBAMA possa buscar, inclusive, nessas carcaças de peixe, estes resíduos que estão levando à morte e este sentido deste requerimento que faço e peço que os deputados possam também aprovar para que a gente possa, sendo comprovada, que a mineração, mais uma vez, ataca de morte. Aliás, eu tenho clareza de que continuam no dia a dia, nas noites, fazendo estes ataques de morte aos nossos rios. E, aproveitando também a oportunidade aqui daqueles que vivem em Araxá e o respeito a vocês que vêm aqui a convite do deputado Bosco, mas a CEMIG não está cumprindo o seu papel porque, infelizmente, um conterrâneo de vocês assumiu o governo de Estado, destruiu a CEMIG e colocou a CEMIG para ser vendida a preço de banana. Eu quero fazer com a minha consciência de que há uma propaganda do governo de ineficiência em relação à CEMIG que está sendo lida pela sociedade mineira. Todo mundo quer jogar pedra, todo mundo quer destruir esta companhia que foi construída a duras penas com recurso público para que o Zema seja feliz no seu intento de privatizar a CEMIG. E aí, deputado Ricardo Campos, quando o senhor diz aqui que a CEMIG deixou sem luz um hospital que pacientes poderiam e se não foram levados à morte é preciso até averiguar, eu quero lembrar que no estado de Goiás, nosso vizinho que já privatizou, aí sim, cortam luz de hospital a torto e direito e o resultado é desastroso, sobretudo para os mais pobres, para quem não tem direito de ter a luz nem para uma seringa, nem para guardar o seu medicamento, às vezes, ali, fruto da sua doença que precisa de uma geladeira. Então, é grave, mas aproveitando aqui que os conterrâneos, não quero dizer que vocês são os culpados, mas que os conterrâneos do Zema aqui estão de dizer que esta é exatamente a propaganda de Zema. Falei mal, cuspam, estraguem, digam que não presta, porque assim eu vendo a presta de banana e foi isso que ele tentou fazer com o regime de recuperação fiscal e que agora, deputado Gil, rendo-lhe homenagens, porque o PSD, junto com o MDB, e aqui eu posso então fazer essa ode aos partidos que os senhores também representam, resolveram dizer não ao Zema. Resolveram dizer assim, o senhor não pode, isso aqui não é uma extensão das suas lojas, Eletro Zema, seus postos de gasolina que fazem empréstimos. A CEMIG pertence ao povo e é um setor que nós podemos dizer que trata da soberania do nosso povo. Nós vamos ter, inclusive, um plebiscito popular que, dentro de 40 dias, recolherá este voto popular das pessoas, dizendo se desejam ou não que a CEMIG seja vendida conforme quis o Zema. E por isso mesmo, ao dizer que as comunidades rurais, os produtores, que eu chamo de agricultores familiares, as comunidades quilombolas, assentamentos, acampamentos. No outro dia, o senhor leu aqui sobre o coco da Macaúba. Nós tivemos que transferir uma emenda de 400 mil reais para que a CEMIG pudesse trocar o transformador e fazer a extensão de rede aqui em Jabuticatubas. Porque a empresa transformou-se num lugar em que nós temos que buscar do próprio recurso público o jeito de fazer com que ela vá prestar um serviço que é, obrigatoriamente, da sua responsabilidade. Então, veja, eu jamais vou me juntar àqueles que atacam a CEMIG para poder vender para os seus apadrinhados. Eu vou, toda vez, dizer com consciência que o que Zema queria era isso, que a CEMIG estivesse no esporte preferido da população, que é o de jogar pedras, de destruir aquilo que nós precisamos e que os mais pobres, sobretudo, precisam. Então, nesse sentido, faço um requerimento também pedindo que a CEMIG, a CGOV e o governo Zema deem satisfação ao povo mineiro do porquê a extensão de rede, do porquê os transformadores não estão sendo trocados nas comunidades, uma vez que essas comunidades, sejam quilombolas, sejam de comunidades tradicionais de Minas Gerais estão sem luz, sem perspectiva, e eu não tenho medo de dizer isso é culpa de Zema e que Deus nos livre de Zema o mais rápido possível. Obrigado, deputado. Eu vou passar para a vossa excelência para ler o requerimento de vossa excelência e bota em votação e aí depois a gente faz por isso. requer informações da FEAM, do Cizema, do Ministério Público Estadual, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informações sobre a mortalidade de peixes ocorridas no Rio das Velhas, conforme demonstrado em dezenas de vídeos, pelos pescadores, pelas colônias dos pescadores, sendo possível causa resíduos de mineração e despejo químico nas águas desse importante afluente do Rio São Francisco. Ressalta-se que foi registrado desde a região metropolitana de Belo Horizonte até a Barra do Guaicoí, município de Varza da Palma, no período que antecede o Carnaval e ainda registrados no último dia 26 de fevereiro as imagens aludidas. Em discussão, em votação, requerimento do deputado Leleco. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovados. Tem outro requerimento do deputado Leleco? Pode fazer oral e depois... Isso é porque o nosso compromisso era de fazer em dois segundos, Marcão. Então, obrigado por vocês estarem aqui também. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado, deputados também, Bosco e Ricardo, peço que possam apreciar, votar e, se puderem, também aprovar. O deputado que subscreve pede, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de governo e ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre os investimentos do governo de Minas Gerais e da CEMIG para o atendimento dos pedidos de extensão de rede de energia elétrica nas comunidades rurais no âmbito dos programas estadual e federal para atendimento aos agricultores familiares, aos assentamentos, aos territórios quilombolas e às comunidades tradicionais de Minas Gerais. em discussão, em votação, o requerimento do deputado Lelec Pimentel. Os deputados concordam, permanecem como se encontram, aprovados. Agradeço ao deputado Bosco. Sr. presidente, Gil Pereira, só para finalizar, nós temos também outro compromisso aqui fora da Assembleia, mas eu gostaria aqui de fazer aqui um registro. Com todo o respeito ao deputado Lelec Pimentel, que está chegando agora na casa em seu primeiro mandato, deputado muito atuante, muito estudioso, deputado que realmente tem atuado em todos os segmentos, não só aqui dentro da Minas Energia, mas eu quero aqui, deputado Lelec Pimentel, dizer, V. Exª, de que o que nós estamos vivenciando hoje com relação à CEMIG, e eu costumo dizer sempre que a CEMIG é um patrimônio de Minas, é um patrimônio de todos os mineiros e mineiras. É uma empresa que, mesmo mediante todas essas dificuldades, a falta desses investimentos, é uma empresa que é orgulho para todos nós mineiros, sem dúvida alguma, e vai continuar sendo para sempre. Com relação à questão de venda da CEMIG, isso é outra história, é outra discussão, mas eu queria aqui fazer um registro de que tudo que nós estamos vivenciando agora, nesta gestão agora, do governador Zema, nessa gestão nossa, neste mandato nosso como deputado, de V. Exª, como o primeiro, de muitos outros, se Deus quiser, nós já vivenciamos aqui há muito tempo, antes do Zema. o deputado Gil Pereira, que já está aqui na casa, há oito mandatos, com certeza, desde o seu primeiro mandato aqui, ele já demandava a CEMIG, já apontando problemas lá do norte de Minas, de várias outras regiões. Eu, que já estou aqui no meu quarto mandato, entrei aqui quando o governador, era o professor Anastasia, depois, posteriormente, o governador Fernando Pimentel, governador esse, que contou com o nosso apoio constantemente aqui na Assembleia, exatamente participando do seu bloco de apoio aqui dentro da Assembleia, liderado aqui pelo Durval Ângelo, pelo Rogério Corrêa, nós já enfrentávamos esses problemas constantemente, permanentemente. se formos verificarmos em nossos gabinetes, no primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato, e agora no mandato do Zema, os assuntos mais recorrentes que chegam até os nossos gabinetes e que chegam aqui nessa comissão são assuntos inerentes à CEMIG. Falta de energia, produtores rurais que estão gastando milhares de reais de recurso financeiro com combustível, com diesel, porque não tem energia em suas propriedades, que não é de agora, para poder funcionar, um gerador, para poder rodar um pivô. Então, esse assunto, essa situação precária que nós estamos vivenciando da CEMIG hoje é a mesma situação de quando eu cheguei aqui, em 2011, e de outros que já estavam aqui. Então, nós não podemos atribuir de forma injusta ao governador atual todos esses problemas. e nós sabemos o porquê disso. Nós estamos com um Estado pujante, um Estado crescendo nas últimas décadas e a CEMIG não preparou para isso. Então, nós temos hoje uma deficiência muito grande da CEMIG já há de décadas que não investiu, não investiu quando deveria ter investido em novas subestações, em ter levado a energia trifásica para os produtores rurais, que até então tem lá monofáss que já não funcionam. Então, sem querer, caro deputado Leleca, entrar nessa discussão, nós vamos ter outras oportunidades de debater na casa com relação à CEMIG. Eu também não sou favorável à venda da CEMIG, eu quero deixar isso claro. mas eu acho que a gente tem que ser assim, no mínimo, justo com relação a essas questões. A questão da CEMIG não é de agora, a CEMIG investiu milhões e milhões em anos, em gestões anteriores, em outros estados, quando deveriam ter investido em Minas Gerais. Mas agora nós temos uma CEMIG que está com um foco voltado para Minas Gerais, que vai levar um tempo grande para fazer aquilo que deveria ter feito no passado. mas eu tenho a expectativa que vai ser feita. Eu tenho essa crença e acredito na CEMIG, acredito nos servidores da CEMIG. E digo outra coisa, digo outra coisa. Eu acredito que a CEMIG de ontem, quando tinha os seus quadros efetivos, era muito mais eficiente que hoje. Porque os funcionários efetivos do passado da CEMIG conheciam a realidade da CEMIG. Mesmo com as redes precárias nas zonas rurais, eles conheciam os produtores rurais, eles conheciam as redes de fora a fora, eles sabiam quando dava o problema, onde que era o problema, onde que a árvore e o eucalipto caía sobre a rede que gerava consequentemente esse problema de falta de energia. E o que ocorre hoje? Nós não temos o mesmo quadro de efetivos da CEMIG. Hoje a maior parte de serviços são terceirizados, e não é deste governo agora, já é de vários outros governos que isso vem acontecendo. Então, muitos dos serviços da CEMIG foram terceirizados. E não que as companhias, que as empresas que hoje prestam esse serviço à CEMIG sejam competentes. Não. São companhias habilitadas até porque para entrar na CEMIG, para essa serviço para a CEMIG, você tem que ter uma habilitação violenta para que a empresa possa prestar serviço. Mas há uma rotatividade de servidores nestas empresas terceirizadas inexplicável, constantemente, nós sabemos disso. Então, o mesmo servidor que hoje está lá na terceirizada, ele não tem a mesma pegada, ele não tem o mesmo conhecimento que os servidores efetivos da CEMIG que tinham no passado. Então, a falta de energia hoje, prefeito, caros vereadores, nas propriedades rurais, na zona rural, que está causando esse prejuízo incalculável e que eu acho que a CEMIG deveria reparar sim. Eu fico pegando o pé do meu pai, que é produtor rural, que já perdeu mais de 5 mil litros de leite lá, registra, entra na justiça, caramba, porque um dia mais cedo ou mais tarde você vai ser ressarcido disso. Mas aí é uma descrença. Tão grande, Jairinho sabe disso, Garrado sabe disso, vou achando, ah, deputado, nós não vamos entrar não, porque vai demorar demais, nós vamos ter que contratar advogado, pagar, ter custo com advogado, então nós não vamos entrar não. Então, fica por isso. Então, eu acho que é o seguinte, primeiro que é um problema que já é um problema de décadas, e que não é desse e do governador Pimentel, ex-governador Pimentel e dentre outros, mas é de vários tempos, de várias gestões que isso veio acontecendo e a CEMIG botando dinheiro lá fora. E outra questão que eu acho, nós temos hoje a CEMIG anunciando, eu acho muito interessante a CEMIG anunciar, investimento na ordem de 18 bilhões, que é o projeto Minas Trifaz, que pretende chegar em todos os cantos de Minas Gerais com a rede Trifaz, ótimo, maravilha, necessário, porque hoje o produtor rural não tem só uma luzinha, uma geladeira para ser tocada ali, uma picadeirazinha, ele precisa de energia para tocar pivô, para tocar ordenhas, ele precisa de muita energia e energia com qualidade e com constância. Mas uma coisa que eu acho que está precisando em muito imediato hoje, o que nós vamos discutir nessas audiências com a CEMIG é a questão da manutenção. Eu acho que se nós tivermos uma manutenção devida na sede resistente, mesmo que precárias, mesmo que antigas, se nós tivermos uma manutenção, eu acredito que aí nós já vamos já levar uma resposta boa para os nossos produtores rurais, para os nossos empresários. Era só essa colocação que eu gostaria de fazer, deixar registrado, porque esse assunto já é um assunto que a gente está debatendo aqui desde 2011, repito, e não é um assunto de agora, mas eu tenho certeza que com a nossa integração aqui, com esta comissão e com o apoio da Assembleia, nós vamos ter dias melhores com relação à CEMIG, sobretudo no fornecimento de energia a contento. Muito obrigado, presidente. E peço licença, presidente, já para me retirar para a reunião. 30 segundos aqui, o último requerimento do deputado Ricardo Campos, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência no sentido do artigo 100, quinto do rendimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater com a presença da CEMIG, municípios e hospitais filantrópicos, que rei do Sistema Único de Saúde, SUS, à regulamentação do artigo 4 da Lei 24.098, de 23, que autoriza a concessão de anistia das dívidas das tantas casas e dos hospitais filantrópicos com as companhias energéticas de Minas Gerais e CEMIG. Desculpa. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam permanecer como se encontram, aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece ao deputado Bosco, ao deputado Lelego, ao deputado Ricardo Campos, ao prefeito Marcão, aos vereadores de Araxá, nossos colegas de parlamento e convoca todos os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e um bom dia.